Outro ponto que você também consegue avaliar, que vai além da questão do perfil da empresa, está muito mais ligado ao comportamento, é de você verificar qual é o beta daquela ação. Qual é a volatilidade que você enxerga para aquela ação. E quando a gente fala de beta e de volatilidade, pessoal, não vou entrar em termos técnicos aqui, mas está relacionada com como aquela ação reage de acordo com as oscilações do mercado. Uma empresa que tem um beta maior do que 1, significa dizer que toda vez que o Ibovespa sobe 1%, ela normalmente sobe mais de 1%. E o oposto também é verdade. Se o Ibovespa cai 1%, é uma empresa que tende a cair mais de 1%. Então olhar para essas características para montar a sua carteira de investimentos e saber que, poxa, eu estou colocando uma empresa do setor elétrico, que naturalmente é um setor conhecido como defensivo. Mas se ela tem um beta alto, acima de 1, o que vai adiantar se você tem um perfil conservador, por exemplo? Exato. E acho que esse é o, talvez seja o maior erro. Só olhar a diversificação com base no setor. Isso é um ponto. E é válido. Setores diferentes já estão diversificando. Mas quais são os outros? Ciclo da empresa. Aí, se a gente quiser citar para o pessoal, então, puta, setor, qual é o setor que está a empresa? Diversifique entre setores. Estágio da empresa. Value ou growth? Colocar essas duas caixinhas, talvez seja mais interessante. Terceiro ponto. É, colocar beta. Vai, o beta da empresa. Você pode, ah, onde que eu encontro o beta? Você tem no... Google Finance. No Google Finance vai aparecer. Isso, de forma pública. Você tem o beta. O que mais que a gente pode falar? Acho que é isso, né? É isso, isso. É isso, você tem o beta. Eu comunque bunları quase online. Mas, vocês vão me fazer with você? Vamos lá.